Salve rapaziada, chegou a nossa máquina que eu falei, então vamos ali fora que tá descarregando, o caminhão acabou de chegar aqui, vou mostrar aí pra vocês o que chegou pra nós aí rapaziada, vou mostrar pra vocês aí ó, ó que chegou rapaziada, é isso mesmo que vocês tão vendo, uma fresa, o Cauê ia ficar louco, o Cauê tava fazendo uma fresa, eu fui e comprei uma aqui rapaziada, uma fresinha simples, mas pra nós é o suficiente, é o que nós precisamos no momento ó Cauê, fala pra galera aí, você tá fazendo uma fresa, o cara foi e comprei, o que você acha? ele vai arrastar essa fresa sozinho lá pra dentro, olha aí galera, onde nós vamos levar a fresa, mano, ó, olha onde nós vamos levar a fresa lá, ó, ó, a fresa vai lá no canto lá rapaziada, ó, deixou o canto lá limpo já, ó, tá vendo lá o canto lá, ó, ó, lá lá, naquela parede vermelha ali, ó, perto do torno ali, ó ó, ali que vai ficar a fresa rapaziada, viu que a gente tá brava, hein, ele tava fazendo a fresa lá, eu mandei ele parar tudo que eu comprei uma fresa, falou, não acredito, você fez eu perder mó tempo, mano, ainda bem que ele não gastou dinheiro, né, pra fazer aquela fresa lá, né, então tá aqui rapaziada, agora a gente vai ter que precisar de um jogo forte aqui, né, fazer força, não vai dar pra gravar agora descer não, ela vai gravar lá no lugar lá, certo? a gente já volta com ela no lugar já rapaziada, ó a máquina já tá no lugar dela, ó o bagulho é da hora, hein, mano, ó é veinha mas tá paga, certo? é veinha, mas tá paga, rapaziada, ó é isso aí, cara, ó a gente já começou a adaptação dela aqui, já pra ligar ela, ó a gente quebrou o chão aqui, o Cauêzão meteu a lixadeira no chão aqui, o que é que o cara, mano, o cara é doido, fi, ó só falta fazer a ligação aqui, ó o Sil já tá aqui no jeito, ó fazer a ligação dela, ó olha aí a sujeira de cimento aqui, de pó de ó onde, né, cortou aqui, ó cortou, ó aonde ela vai ficar aqui, galera, ó a fresinha aí é simples é simples, mas vai quebrar o gai pra nós e é o que o dinheiro deu pra comprar agora, rapaziada não adianta eu ficar dando um passo maior que a perna, né então apareceu uma oportunidade aqui dentro das nossas condições ó vou mostrar pra vocês aonde que ela tá aqui, ó como que tá ficando a nossa parte a nossa parte de fazer as doideiras aqui, ó ó que da hora, mano, ó aqui, ó aburridor, o torno lá no fundo, lá a máquina de comando e a fresa, ó e ali a máquina de da solda de alumínio, tá ali, ó ó filé do boi certo? agora aqui que a gente vai fazer a gente vai jogar uma tinta nela, galera vou jogar uma tinta nela e vou mostrar já nesse vídeo aqui mesmo pra vocês como que ela vai ficar pintadinha, bonitinha porque pra ficar um padrãozinho alto gírio aí, ó vermelho, preto, né não vou deixar ela azul, não não tem nada de azul aqui que é porque eu volto aí aí, rapaziada a gente acabou de lavar a máquina ó e a gente tá dando uma pintada nela rapaziada, ó ó ficou zero agora lavadinho, mano ficou zero zero bala, fio, aí top já fez aqui o o trampinho pra passar a fiação a gente vai só cimentar depois, ó o chão aqui, ó ó, sai lá, ó lá a gente vai vai canaletar tudo lá ainda o chão já a gente já cortou na lixadeira que não é doido mesmo canaletar aqui, ó e, ó estamos pintando essas partes aqui em cima vai ser pintado de vermelho vai ser vermelho aqui em cima, Juninho? vai ser pintado de vermelho aí, ó tá top o bagulho, hein, filho filé do boi, hein rapaziada, a máquina ficou pronta vou mostrar pra vocês ó, tá lá, ó tá desfocada lá vocês tão vendo, né vamos lá mostrar pra vocês como que ficou o trem, galera olha lá, ó ó o bagulho ficou muito top e aí, Juninho, deu trabalho? tá faltando peça ainda? mano o bagulho ficou zero, fio ninguém foi buscar os adesivos lá, né os adesivos? faltou os adesivos ninguém foi buscar? tá, ninguém foi buscar tá pronto mandei fazer os adesivos, rapaziada se tu autogiro motos a gente vai colocar em todas as máquinas nossas aqui, ó vai colocar é, ó, galera, ó ó que top, mano, ó nossa ficou da hora o bagulho, hein, mano e aí, Pinão? ô, Pinão você gostou do bagulho, mano? da máquina aí? que top? essa é a nossa frezadora, galera mais essa conquista aí pra loja certo, ó top igual eu falei pra vocês é o que o dinheiro deu pra comprar agora pra nós não precisa de muita coisa assim ó, o torno a gente tá dando mais uma leve reformada nele aqui que a gente vai colocar o adesivo da autogiro aqui e amanhã a gente vai pintar aquela punidora ali também vai pôr o adesivo nela aí também ficou top, rapaziada é isso aí, mano, ó é isso aí, o bagulho ó, top show de bola deixa o like, comenta o que vocês acharam da nossa máquina nova aí eu tenho que agradecer a todos os inscritos do canal que se não fosse por vocês a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? então a gente tem que ser sempre grato aí aos nossos clientes e aos nossos inscritos que nos acompanham aí todo dia aí que como vocês perceberam aí, ó todo dia tá tendo vídeo novo no canal todo dia a gente tá tentando trazer algum tipo de conteúdo aí, galera e aí, Pinão e seu canal? a galera tá cobrando sempre pra você fazer vídeo, hein, mano cobra o Pinão aí, galera o Pinão não tá fazendo vídeo, mano no canal dele você tá fazendo nada, rapaz você fez o vídeo da ML, do neguinho, deu boa, hein deu, deu boa, deu boa então, mano mas você tem que fazer mais vídeo, meu mas eu vi da minha moto que eu tenho que arrumar, galera que o bagulho tá meio mas a gente só moto monta aquele motor lá porque tá vazando mas que... aí vocês veem o que é aqui é pra montar aí vocês deixam no comentário do Rick aí que é pra montar a minha moto ó, galera a Pinão falou pra vocês deixarem no comentário o que que é que vocês... o que que vocês querem que ele monta que você vai montar o que a galera falar? ó, lembrando que a moto é injetadinha não pode querer extrapolar, né, mano é muita coisa, hein, galera tem que montar um negócio mais suavinho, galera então é isso aí aquele like, like então é isso aí, rapaziada ó essa é a nossa conquista muitas pessoas falou que ia ser uma bancada de fluxo outros falou que ia ser um dinamômetro é... cara, bancada de fluxo pra mim não é importante agora é... eu prefiro mais investir no dinamômetro por enquanto eu creio que a próxima máquina aí vai ser um dinamômetro é... a gente vão ver aí a gente já tá correndo atrás pra comprar um dinamômetro e... vamos... aguardar aparecer alguma coisa e... é tudo na hora certa, né, galera a gente não pode ficar... é... querendo dar o... o pulo maior que as pernas, né então... é tudo na hora certa no tempo certo beleza, rapaziada? então... é isso aí só tenho que agradecer mais uma vez a todos os inscritos aí e é nóis até o próximo vídeo tchau, obrigado e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho